As chuvas constantes em todo o sul de Minas estão fazendo com que o reservatório da usina de Furnas recupere rapidamente o volume de água armazenado. Em uma semana, o nível subiu 147 centímetros. Desde 2012, a represa nunca fechou a primeira semana do ano com um nível tão elevado. A fluência média nos sete primeiros dias deste ano foi de 3.112,44 metros cúbicos por segundo, o que significa que a represa de Furnas recebeu quase 1 bilhão e 900 milhões de metros cúbicos de água no período. Quase 2 trilhões de litros. Este volume é maior que o recebido durante todo o mês de janeiro de 2014, 2015 e 2019. Janeiro de 2015 foi o pior desde 1990. Naquele ano, a represa recebeu pouco menos de 815 milhões de metros cúbicos nos 31 dias do mês. Volume que corresponde a pouco menos de 43% do recebido somente na primeira semana deste ano. Desde 1990, somente em 97, 2000, que o volume de água recebido pela represa de Furnas na primeira semana de janeiro superou o deste início de ano. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, estima que durante este mês de janeiro, os reservatórios localizados nas regiões sudeste e centro-oeste do país recebam um volume de água correspondente a 119% da média histórica do período. As projeções de energia armazenada para janeiro na região sudeste e centro-oeste são as maiores desde 2012. Segundo informações do ONS, a estimativa é chegar ao dia 31 deste mês com 68,6% de energia armazenada, acima dos 65,2% previstos há uma semana atrás. Em janeiro de 2012, o índice foi de 76,1%. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, recebeu em audiência na última semana a presidente do Circuito Lago de Furnas e a representante do Movimento Pro Furnas 762 e da Asseminas. Na pauta, o desenvolvimento econômico social sustentável dos lagos de Furnas e Peixoto e o respeito à preservação e conservação dos seus níveis mínimos 762 e 663 metros acima do nível do mar. Em atendimento às demandas da população mineira e à Emenda Constitucional 106, as conquistas alcançadas pelos movimentos sociais, circuitos turísticos e entidades integrantes do GT Furnas e Peixoto foram reiteradas na reunião e novos caminhos traçados. Permanecem no centro da luta a revogação das outorgas concedidas a Furnas Centrais Elétricas, a atenção e a vigilância da gestão hídrica para a geração elétrica mais eficiente e eficaz do que a do passado de 10 anos, pelos órgãos federais ANEEL, ONS e ANA. Simões se mostrou bem informado e demonstrou o interesse do Estado de Minas Gerais em atuar junto ao processo de derrocamento do Pedral em Nova Avandava, em São Paulo, que representa 8% de adicional de volume para o Lago de Furnas. Importante medida que une e reforça o setor público e privado pelo bem comum do Sul, Sudoeste e Centro-Oeste de Minas. Uma das metas temporárias é o controle de vazão hora em curso até 28 de abril, através da Resolução ANA 140 de 2022, e o reenchimento do Lago de Furnas até sua cota máxima 768, em função das chuvas intensas e sua manutenção para o armazenamento até a cota 762 em tempos de seca.